Ok pessoal, continuando então nosso curso de V-Ray para SketchUp, nesse vídeo aqui a gente vai fazer o seguinte, nós vamos substituir esse céu que nós temos aí no nosso SketchUp, na verdade o céu que a gente visualiza quando a gente renderiza, acho que você percebeu quando você renderizou que no fundo lá ficou aquele céu limpo, meio sem graça, meio acinzentado, que é um nosso céu padrão do V-Ray, a gente vai substituir isso então por um arquivo de HDRI, um mapa HDRI, esse tipo de arquivo basicamente é uma imagem, uma imagem com resolução muito alta, que a gente vai usar então para substituir esse nosso céu, tá bom? Bom, para a gente começar, eu primeiro quero fazer, primeiro quero fazer uma renderização rápida aqui só para ver como a gente está, embora a gente já tenha feito renderizações do nosso céu, eu quero só fazer uma renderização rápida para poder fazer algumas comparações depois, então para nossa renderização eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essas árvores aqui, porque eu sei que elas ocupam muito espaço aqui no meu céu, eu quero poder ver um pouco mais de céu aqui, então eu vou, eu não vou nem tirar, eu vou só ocultar por enquanto, tá bom? Eu vou selecionar essas duas árvores aqui, eu não quero deletar porque eu quero que ela faça parte da minha cena, então eu vou apenas ocultar essas árvores, então com o botão direito aqui eu vou clicar em ocultar, para quem não lembra esse recurso de ocultar, você pode ocultar então com o botão direito como eu fiz e para você reexibir, basta vir aqui na opção em cima editar, reexibir, reexibir o último ou reexibir tudo que elas voltam, tá bom? Então eu não quero ocultar, não quero deletar elas definitivamente, eu quero só não deixar visível por enquanto enquanto eu estou testando as nossas renderizações aqui com HDRI, então vou deixar oculto desse jeito. Outra coisa que eu vou fazer também, a gente vai entrar aqui no asset editor e aqui onde tem o material override, a gente vai habilitar isso aqui. Lembrando esse material override, ele vai fazer com que todas as texturas fiquem desabilitadas, então você não vai ver nenhuma das texturas que você colocou aqui, tudo vai ficar com esse mesmo tom de cinza que aparece aqui. Lembrando que você pode clicar nesse espacinho, nesse quadrinho aqui para trocar essa imagem caso você queira, tá? Mas eu acho que esses cinza aqui já dá para ver bem. Por que eu estou fazendo isso? Nesse momento eu quero dar uma atenção apenas para esse fundo, para o céu, eu quero controlar, a gente vai definir qual imagem vai estar aparecendo lá. Então as texturas, os materiais, o que está aqui em primeiro plano da nossa cena não vai ser o nosso interesse nesse momento, tá? A gente não vai se preocupar com as texturas ou com os materiais ou com os cores que estão aparecendo no nosso projeto aqui nesse momento. A gente vai se preocupar agora só com o que aparece lá no fundo. Então, tanto faz com a textura ou sem. É claro que você pode renderizar com a textura, não tem problema nenhum, não tá errado. Eu só estou fazendo isso porque, obviamente, renderizando com o override material, ou seja, renderizando sem as texturas, a renderização em si vai acabar ficando muito rápido e eu vou conseguir fazer os testes aqui do HDR de maneira muito mais rápida sem esperar toda aquela renderização que ele vai fazer com os materiais, tá bom? Com as texturas. Então, beleza. Habilitei aqui o override material. Vou fazer uma outra coisinha aqui também, até para agilizar ainda mais a nossa renderização, para otimizar ainda mais o tempo, eu vou abrir aqui o render output e aqui nesse valor na resolução que está 1024 por 576, eu vou diminuir um pouco mais, eu vou colocar 900 aqui de largura e ele vai ficar com 900 pixels de largura, a nossa imagem renderizada, vai ficar com 900 pixels de largura por 506 pixels de altura, tá? Isso também é para agilizar ainda mais o tempo de renderização. Beleza, agora eu posso clicar aqui direto nesse botão, né? A gente sabe que eu posso clicar nesse botão aqui dentro do Asset Editor ou posso clicar aqui em cima. Como eu já estou com o Asset Editor aberto, eu vou clicar nesse botão aqui mesmo e a gente vai esperar renderizar, tá bom? Ok, terminamos aqui então a nossa renderização. Só para a gente poder, como eu falei, para a gente poder salvar e fazer uma comparação de como está agora e como vai ficar depois, eu vou habilitar aqui o histórico para poder salvar essa imagem. Lembrando o histórico, eu vou clicar nesse Hzinho azul que aparece aqui, ele vai abrir o histórico. Eu já estou até com ele ligado aqui, eu só vou clicar em salvar mesmo, só para salvar essa imagem, pronto, já está aqui. Claro que eu até poderia fazer a comparação com as imagens que eu tinha guardado aqui antes, mas eu já renderizei, então vou aproveitar essa imagem que eu acabei de fazer, tá bom? Então ela já está aqui. Posso fechar agora o framebuffer. E agora, vindo aqui no Asset Editor, a gente vem aqui nessa parte do Environment, vamos expandir, vamos expandir essa bandejazinha aqui do Environment e onde vocês podem ver Background, vai ter esse quadrinho aqui, essa caixinha quadriculada. A gente vai clicar aqui, ele vai expandir a janela do lado e você pode ver essa imagem branca. Isso aqui é o nosso céu do V-Ray, esse é o nosso Sky, tá? É isso aqui que a gente vê lá no fundo, lá no céu, quando a gente renderiza. Bom, obviamente a gente vai trocar essa imagem e para a gente poder trocar essa imagem, você vai clicar onde tem Sky aqui, nessa opção de substituir com a nova textura. Então, basta clicar, ele vai perguntar que tipo de mapeamento você quer usar no lugar desse Sky, no lugar dessa imagem aqui, você vai usar um Bitmap. Bom, ele vai perguntar para você em qual pasta do seu computador está o arquivo de HDRI que você quer trazer. Eu vou estar usando esse arquivo aqui. A gente vai estar deixando também disponível para você baixar esse arquivo, tá bom? Mas eu acho também interessante mostrar como você pode obter arquivos de HDRI. Bom, o site então que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, é o HDRI Raven. Como eu falei, tem vários outros sites onde vocês conseguem imagens de HDRI, mas esse aqui, na minha avaliação, pelo menos até onde eu conheço, até o momento, é um dos melhores que tem. Eu gosto muito dele porque ele tem imagens com resolução muito alta e o melhor é que são livres, né? Você pode usar, você não precisa pagar pelas imagens que tem aqui, pelo menos até o momento, tá? Eu imagino que também não vai ficar diferente mais para frente. Beleza, como é que você então consegue imagens aqui? Eu vou usar aquela imagem que eu mostrei para vocês na pasta, mas como é que você está aqui no site e consegue imagens diferentes? Aqui é só você colocar HDRI Raven, procurar aqui esse site, clica aqui em HDRIs. Aqui você tem várias opções de tudo, ao ar livre, céu, de interior, você vai procurar o que você quer. Por exemplo, se eu pegar aqui céu, ele vai exibir várias opções aqui de arquivos de HDRI e de céu. Posso pegar qualquer um deles. Pronto, ele vai abrir a página aqui e para você poder visualizar tudo que tem no seu HDRI, basta clicar nesse botãozinho que tem aqui em cima, 360 Preview. E aí você consegue rotacionar e ter uma noção melhor do que tem no seu HDRI. Então esse site é bem legal. Outra coisa que tem aqui, quando você rola para baixo nessa página, são as opções de qualidade que tem. Então, por exemplo, você tem imagem até 16K, que é um arquivo de imagem com resolução muito alta, tá? Então você pode baixar esse arquivo de HDRI de 16K que ele vai ter uma resolução legal e ele vai ficar bem também na sua renderização, tá bom? Bom, beleza, eu não vou usar esse aqui porque eu já fiz o download de um. Então eu vou usar o que eu tenho aqui nessa página. Como eu falei, eu também vou estar deixando ele disponível para vocês fazerem um download também. Então eu vou clicar nele e vou clicar em abrir. Pronto, ele pode demorar um pouquinho para aparecer aqui, mas o meu já apareceu. Então essa é a imagem que a gente vai usar, tá bom? Ela tem um céu mais ou menos limpo aqui, mas tem um pouquinho de nuvem dos lados, de um lado e do outro. Uma coisa que você tem que dar atenção quando você trazer aqui o seu arquivo de HDRI, expande aqui embaixo essa opção de Text Replacement e confere se no seu aí está com essa opção de Environment, principalmente no Type está com a opção de Environment e no Map está com a opção de Spherical marcado também, tá? Normalmente está assim, quase sempre vai estar assim, mas de vez em quando você pode acabar baixando e ele está aqui diferente, então verifica se o seu está com essas duas opções, Environment e Spherical tem que estar aqui marcado, tá bom? Outra coisa que a gente vai fazer também, clicando aqui agora na engrenagem, saindo da opção de trocar imagem do HDRI, voltando aqui para a engrenagem, então a gente vai ter que mexer aqui onde tem Background nesse valorzinho da intensidade do HDRI. O HDRI já está carregado aqui, tá bom? Se você clicar aqui você pode ver que ele já está carregado. Mas aqui então, nesse valor que aparece, a gente pode definir a intensidade da luz desse HDRI. Esse valor de 1, ele é muito fraco, tá bom? Ele vai ficar com a imagem muito escura, a gente vai ter que aumentar. Cada HDRI tem um valor diferente, vai exigir um valor diferente aqui e você vai aumentar o valor até que você perceba que na renderização a sua imagem fica com natural, tá? Ou seja, o fundo lá, a imagem, a iluminação do fundo fica coincidindo com o primeiro plano, com o modelo que você está renderizando. Então você vai estar aumentando esse valor até perceber que a iluminação do seu HDRI fica natural. Antes até de fazer isso aqui, uma coisa também importante que eu tenho que mostrar para você, a gente vai vir aqui nas nossas opções de iluminação, nas luzes, e a gente vai desligar o Sunlight, tá? Nesse botão aqui, nesse solzinho, a gente vai clicar e vai desligar o Sunlight. Por quê? Porque o HDRI, o arquivo de HDRI, ele tem também informação de iluminação, tá? Então se você renderiza com o arquivo de HDRI e renderiza com o Sunlight ligado, basicamente é como se você tivesse dois sóis, os dois interagindo ali na sua cena. E óbvio que isso não vai ficar natural, porque não é real numa imagem aberta ter dois sóis ali interagindo, emitindo luz na sua cena, tá bom? Então ou você usa a iluminação própria do HDRI ou você usa a iluminação do Sunlight. A gente vai testar aqui nesse primeiro momento só com a iluminação do HDRI, tá bom? Então eu desliguei o Sunlight. O correto é você já vir aqui direto e aumentar o valor, já testar um valor mais alto aqui para o seu HDRI, mas eu quero mostrar para você rapidinho aqui na renderização como fica com esse valor baixo assim mesmo. Então, vou clicar para renderizar. Pronto, terminei aqui de renderizar. Foi uma renderização bem rápida, na verdade. Como eu falei, essa imagem fica bem escura. Eu estou conseguindo perceber um pouquinho do céu ali atrás da casa. Não sei se pelo vídeo você consegue perceber, mas ela está muito escura. Então, obviamente, o que a gente vai fazer é alterar aquele valor ali do background da intensidade do HDRI. Então, eu vou fechar isso aqui e vou alterar esse valor. Então, eu vou começar, por exemplo, com o valor de 100. Como eu falei, cada HDRI tem um valor diferente. Eu estou colocando o 100 aqui. Provavelmente ainda vai ficar escuro, mas de repente você pegou um outro arquivo de HDRI que com o valor de 100 ele fica muito claro, fica com a luz estourada, tá? Então, não é uma receita de bolo. Cada arquivo de HDRI vai ser necessário um valor diferente aqui. Você vai mudar até encontrar um valor que deixe o seu HDRI com a iluminação mais natural possível, tá? Então, vou deixar aqui com 100 e vou renderizar mais uma vez. Pronto. Então, terminamos aqui a nossa renderização. Agora, com esse valor do background, com a intensidade do HDRI, um valor de 100. A gente consegue ver que agora está bem mais claro do que estava antes. Claro, né? Porque a gente estava antes usando o valor padrão, que era o valor de 1. Mas, mesmo assim, para mim ainda ficou muito escuro. Então, eu também não quero desse jeito e vou aumentar ainda mais aquele valor do HDRI. Vou fechar aqui. E eu já tinha testado esse arquivo de HDRI antes e eu sei que ele começa a ficar bom a partir de 160, 170, tá? Então, vou colocar 180 aqui no meu. Como eu tinha falado, isso aqui não é um valor padrão para todos os HDRI. Então, novamente, cada HDRI você vai colocar um valor diferente. Você vai buscar um valor que deixe sua renderização mais natural, tá? Esse aqui, no caso, eu vou testar com um valor de 180. Então, basicamente, é isso. Mudei aqui. Não tem muito o que fazer. Agora, é só a gente renderizar novamente. Pronto. Terminei mais uma vez aqui a renderização. Agora, ficou um pouco mais claro. Eu acho até que eu poderia colocar um pouco mais forte aquele valor do HDRI. Poderia, tranquilamente, colocar ali 200, 210, 220, um valor desse. Mas, eu vou deixar o meu desse jeito mesmo. Eu estou achando que combina aqui com esse... O céu está um pouco carregado ali de núcleo. Então, está simulando um cenário ali meio que nublado. Então, eu vou deixar desse jeito aqui mesmo. Perceba que essa iluminação própria do HDRI... Aqui, a gente não está iluminando o console do V-Ray. Aqui, é só a iluminação do HDRI. É a iluminação produzida por aquela imagem, por aquele arquivo. Então, perceba que essa iluminação, ela também tem um ponto que gera a luz. Naquela imagem tem um ponto de luz, tá? E ela está incidindo aqui. Você consegue ver a luz aqui embaixo dessas arvorezinhas, dessa vegetação. Consegue ver nessa parede que ela está um pouco mais escura. Tem uma nuvem aqui embaixo também. Eu acho que dá para perceber, tá? Então, esse arquivo de HDRI, ele também tem informação de imagem. Então, foi por isso que eu falei que é interessante você usar ou o arquivo do HDRI, ou a iluminação do HDRI, melhor dizendo. Ou a iluminação do próprio SketchUp, do próprio V-Ray. Só para a gente fazer uma comparaçãozinha aqui. Então, eu vou salvar esse arquivo também. Vou fazer aquela comparação que a gente já tinha feito antes. Vou pegar meu arquivo com iluminação padrão do V-Ray Sky e vou definir que vai ser o A. Vou pegar outro arquivo que eu iluminei com HDRI e defini como B. Ele até já apareceu aqui. E você consegue ver a diferença, tá? Claro que aqui está bem mais escuro, porque está com iluminação só do HDRI. E aqui está com iluminação do V-Ray Sky. Bom, então, o que você vai fazer? Eu vou desligar aqui essa comparação, tá bom? Então, o que você vai fazer quando você coloca um HDRI é justamente ir aumentando ou controlando esse valor do background até você perceber que a sua iluminação aqui no HDRI está mais natural, tá? Como eu falei, eu até poderia aumentar aqui mais um pouquinho. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu quero mostrar para vocês uma opção que eu acho também bem interessante. É quando você, por exemplo, você quer usar essa iluminação aqui. Deixa eu carregar novamente. Você quer usar essa iluminação aqui, essa luz, essa sombra aqui que é a sombra do próprio SketchUp, da própria Sunlight, que é a iluminação padrão do V-Ray. Então, quando você quer usar essa sombra aqui, mas quer usar esse fundo aqui do HDRI. Então, você quer usar esse fundo com as nuvens, mas você não quer abrir mão daquela iluminação, daquela sombra projetada pelo Sunlight. Você quer colocar os dois na imagem. Nesse caso, é possível fazer também. Eu vou te mostrar como agora. Então, eu vou fechar isso aqui. E a primeira coisa que a gente vai fazer, já que o nosso sol está desligado, a gente vai ligar o sol. Então, a gente vai aqui na parte de lâmpada, de luzes. E eu vou clicar para habilitar o Sunlight, tá bom? Depois, a gente vem aqui na engrenagem. E aqui no Environment, a gente está vendo que ele está usando, então, as informações do HDRI. Ou seja, tanto a textura de fundo, quanto a reflexão, quanto a nossa iluminação. Toda essa informação que aparece na nossa renderização está sendo gerada pelo nosso HDRI, pela imagem que a gente colocou aqui dentro, tá bom? Então, voltando aqui. Bom, o que eu vou fazer? Nesse GI aqui, esse GI é a nossa iluminação global. Eu vou substituir, eu vou ligar essa iluminação global aqui, tá bom? E eu vou definir que a iluminação, então, do nosso arquivo não vai ser dada pelo HDRI. Vai ser dada por outro recurso, tá? Eu vou escolher esse recurso clicando aqui nesse botãozinho, onde tem esse quadriculado. E eu vou escolher o Sky. Pronto. Ele muda aqui para o Sky. Ele abre aqui a parte de texturas e mostra aqui o nosso Sky. Eu vou voltar para a parte de engrenagem. Então, só para explicar melhor o que eu acabei de fazer, o que a gente acabou de fazer aqui. Quando você ativa esse GI, você vai estar dizendo que a nossa iluminação global não vai ser dada pelo HDRI, pelo que está aqui em cima no background. Vai ser dada, nesse caso aqui, pelo que você coloca nesse quadriculadozinho, pela opção de mapeamento que você coloca, que você carrega nesse quadriculado. E aqui, a gente carregou o nosso Sky, tá bom? Isso quer dizer que a partir de agora, a gente vai ter aparecendo no nosso background, no fundo da imagem, o HDRI. Mas quem vai iluminar o nosso GI, a nossa iluminação, vai ser dada não pelo HDRI. Vai ser dada pelo Sky que a gente colocou aqui, tá? A gente vai ter basicamente o fundo do HDRI, mas em primeiro plano a gente vai ter ali o sol do próprio SketchUp, o Vray Sun. Beleza. Fazendo essa substituição, é só a gente renderizar novamente e ver como fica. Pronto, renderizamos aqui mais uma vez. Agora você pode ver que a gente tem o Vray Sun, o próprio sol do SketchUp aqui produzindo as nossas sombras, iluminando o nosso modelo basicamente, mas lá no fundo a gente tem o HDRI. Bom, só uma coisinha que eu não gostei aqui, que é interessante até para a gente ver como que a gente altera. A gente está com um sol, digamos, um sol forte aqui, mas lá no fundo a gente tem um cenário um pouco carregado de nuvens, tá? Então, na minha opinião, isso aqui não está combinando muito bem. Vou renderizar mais uma vez, só que dessa vez eu vou fazer uma alteração no HDRI. A gente acabou pegando ali uma parte da imagem do HDRI um pouco cheia de nuvens. Eu vou fazer uma rotação nesse HDRI para pegar uma imagem, para pegar uma parte da imagem, na verdade, que seja um pouco mais limpa. Uma imagem um pouco mais limpa eu acho que vai estar compondo melhor a nossa cena com esse Vray Sun, com esse sol do próprio Vray, tá? Então, para fazer essa rotação, eu vou fechar aqui novamente. Aqui no background você vai clicar onde você carregou o seu HDRI, né? Nesse texture slot que aparece aqui. Ele vai abrir. Pode demorar um pouquinho para carregar, tá? A gente espera um pouco. Pronto, carregou aqui. E a gente desce até essa opção do Text Replacement. E você vai abrir essa opção do Rotate H, que está aqui, tá vendo? Você tem a opção de rotacionar na horizontal, que é esse H, e no Rotate V é o rotacionar na vertical. Claro que a gente vai rotacionar na horizontal e você vai colocar o ângulo que você quer rotacionar. Bom, eu vou testar um ângulo aqui, na verdade. Está vendo que é de 0 até 360, obviamente, né? Então, eu vou testar um ângulo aqui para ver se já vai aparecer um céu mais limpo quando a gente renderizar, tá? Então, eu vou colocar 120 aqui no meu. Eu não sei se é esse valor exatamente que a gente precisa, mas eu vou deixar 120 mesmo. Basicamente é isso. Então, é só clicar para renderizar de novo e a gente vai ver se já ficou bom. Pronto. Então, renderizamos aqui. Era isso aqui que eu queria. Obviamente, eu já sabia que essa imagem aqui tinha uma parte do céu que era um pouco mais limpa, com um pouco menos de nuvem do que a outra. Então, eu escolhi justamente essa parte aqui, tá? Mas, cada HDR é diferente. Você pode ter um arquivo de HDR que tenha uma cena só, toda nublada, que não tenha nenhum espaço aberto no céu, que não dê para ver o sol. Você pode ter um arquivo que não tenha nuvem nenhuma, que tenha um sol totalmente limpo. Então, você vai ter que escolher o HDR que compõe melhor a sua cena para você poder renderizar. Por exemplo, esse aqui já não combinaria se eu quisesse fazer uma situação, um ambiente um pouco mais escuro. Por exemplo, se eu quisesse fazer uma cena de pôr do sol ou de nascer do sol, eu já não poderia usar esse HDR, logicamente, porque o que a gente percebe nessa imagem é um sol um pouco mais intenso, tá? Então, a gente também tem que fazer a mesma coisa aqui no nosso modelo. No caso aqui, eu estou usando o V-Ray Sun, que é o próprio sol do V-Ray, tá bom? Bom, eu só quero fazer mais uma alteraçãozinha aqui. Isso aqui é só detalhe. Eu quero saber agora como que ele vai ficar interagindo com os nossos materiais. Eu vou desligar aquele Override Material para renderizar agora junto com as texturas. Então, eu vou renderizar rapidinho aqui desse jeito, só para te mostrar como fica, só para a gente poder finalizar o vídeo, tá bom? Então, eu vou fechar aqui. Venho aqui no Override Material. Eu vou desligar esse botãozinho aqui. E agora é só a gente renderizar de novo para a gente ver como vai ficar. Beleza. Então, está aqui a nossa imagem agora renderizada com os materiais. Eu estou achando só que ficou um pouco escuro, então eu vou clarear um pouco no próprio ajuste de imagem que a gente tem aqui no Frame Buffer. Então, para isso, eu vou expandir essa opção do Show Corrections Control. E aqui mesmo na exposição, que inclusive já está marcado, eu vou só expandir isso aqui. E nesse Exposure eu vou aumentar um pouquinho. Só um pouco, porque eu achei que ficou um pouco escuro aqui. Então, eu vou aumentar só um pouco para ficar um pouquinho mais claro. Pronto. Eu acho que assim ficou bom. Eu poderia diminuir um pouco mais o Relate Burner, mas eu acho que não ficou ruim não. Pronto. Então, com esse valor a mais de exposição, eu acho que ficou bom desse jeito. Pronto. E agora, só para a gente poder fazer uma comparação como está agora com a primeira imagem que a gente tinha feito. Então, eu vou pegar essa primeira imagem que eu tinha feito no início do vídeo e vou definir como A. E essa última imagem aqui eu não salvei ainda. Vou salvar agora. Vou clicar aqui para salvar. E essa última imagem eu vou definir como B, só para a gente poder fazer uma comparação entre elas. Então, olha aqui. Opa, não foi. Deixa eu pegar novamente essa imagem aqui que vai ser a imagem A. Novamente. E essa imagem aqui vai ser a imagem B. Pronto. Agora sim. Só para a gente poder fazer essa comparação entre elas. A gente pode ignorar essa questão aqui das texturas, tá? É realmente só a questão do céu ali do fundo e quanto que ele combina com a nossa cena. Então, está vendo que aqui é o céu padrão do SketchUp, está vendo? E aqui, no caso, a gente já está com o nosso HDRI. Eu posso até, para ser uma comparação mais justa, comparar com outra renderização que eu tinha feito aqui antes que já estava gravada. Vou pegar essa última aqui, que no caso estava com texturas. Eu vou colocar com imagem A. E agora sim a gente pode fazer a comparação um pouco mais justa. Pronto. Então, olha aqui. Então, aqui sem HDRI e aqui, obviamente, com HDRI. Ficou bem parecido, na verdade. A diferença foi só aquele céu. Eu esqueci, eu estou vendo agora, de trazer aquelas árvores de volta, tá? Então, vou estar fazendo isso até o próximo vídeo. Mas, enfim, é até interessante porque a gente consegue ver o nosso céu aqui. Então, beleza, pessoal. Era isso que eu queria estar mostrando para vocês, então, nesse vídeo, tá bom? Então, até o próximo.